Tchau, vou lá, creditcine aí. Tudo novo. Eu não joguei muito o jogo, joguei até, sei lá, a primeira cidade e depois eu parei, porque eu tava nesse CD. E aí, Frit, boa tarde. É aqui mesmo, é chefe do departamento de TI. Ah, achei de boa, acho que dá pra jogar de Tycoon. Testei os loads, estão bem rápidos agora, acho que vai dar pra jogar de boa. E aí, TGC, boa tarde. Vou ter que dar um grau no volume depois, tá baixo. Mas o grande livro de Grudges... ... resta completo. E hora e hora, mais um mês aqui, quase quatro anos. Muito obrigado pelo recebo de 47 meses, Matheus, eu vou falar por aí. ... ... ... ... ... ... ... Ah Ah Carregou em 2 segundos Vamos lá, então a gente vai fazer personalizado Background Raça Anão Anão Cadê? Cadê? Homem Anão eu tinha feito de escudo, eu acho É A gente começa com o treinamento de armadura anã Nossa classe vai ser clérigo Tuquis A gente vai começar com Resistência Orientação Chama sagrada O que mais tem aqui? Vantagem de testes de admiração e apresentação Luz, luz é bom Produção contra lâminas Recebe apenas metade do dano dos ataques por Francis Cortando-se tipo fusão Esse aqui é bom também É alvo ou é? Hummm Poxa, eu tô com carinha esse daqui, hein Por esse daqui Produzir chama A chama na sua mão irradia uma luz em um raio de 9 metros Causa de 1 a 8 dano de fogo Esse aqui é dano de luz, né? Não vou com esse daí mesmo Onde que eu customizo meu carinha, mano? Eu esqueci Aqui Deixa eu esconder a prévia do jogo aqui Onde que é o próximo? Hummm Onde que é o próximo? Hummm Onde que é o próximo? Hummm Onde que é esse daqui? Onde que é esse daqui? Onde que é esse daqui? Onde que é esse daqui, né? A gente tem voto de castidade por ser clérigo Só se tiver um personagem muito bom pra fazer romance Aí eu falava, beleza, vou fazer Mas se tiver Eu vou passar, obrigado É... Vou com esse daqui O azul esverdeado Se bem que é mais esse daqui, eu acho Não, esse aqui tá muito escuro Que porra é essa, mano? A parte de trás do olho tá preta O que é isso? Esse daqui tá bom, meu Cadê o Total War? Tá de férias, mano Por enquanto você pode assistir no Youtube Que eu duvido que você assista todas as campanhas até hoje Treinamento de anão vai permitir usar armadura pesada? Cara, não sei Deixa eu ver se tem um Um moicano top aqui Não, esse aqui não É... Ah, esse aqui é massa, hein? Gostei desse daqui Por enquanto a gente vai nesse aqui É... É, acho que não tenho nenhum melhor que esse aqui, gente Vamos nesse daqui, não Cabelinho, ó Esse daqui É o mais escuro? Não, esse aqui é muito escuro Esse aqui Esse aqui é meio que a cor do meu Vamos com esse daqui, então Pilos faciais Tirar o zoom pra ver melhor aqui, né? Acho que essa aqui é uma boa, hein? Essa aqui é a barba que eu tenho Essa aqui é a barba que eu tenho Essa aqui é a barba que eu queria ter O que que é isso aqui? Grisalha Nossa Não é pra tanto ainda, né? É... A gente não dá pra mexer em nariz nem nada Mas eu nunca gosto de mexer em nariz e boca Porque esse vídeo é o pior que já tá Enfim, não sei Acho que é isso, gente Nosso nome será... O horror é que é meu lutador O que é que eu quero mexer no nariz não, mano? O que que eu esqueci de mexer aqui? Ah, divindade, verdade, verdade, verdade Perdão, perdão, perdão A gente vai de domínio da... Da guerra, eu acho Provavelmente Da guerra ou da vida? Tô pensando O domínio da vida é um aspecto de muitas divindades mundosas E oferece magias para proteger e regenerar o corpo, mente e alma Quatro onzas de cura E ganha bênção Discípulo da vida Sua devoção fortalece suas magias de cura Ao congelar uma magia de cura O alvo recupera pontos de vida adicionais Igual a dois ou mais livros da magia Ah, é... Cadê minha divindade, pô? É... Cadê, 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 cadê? Moradinho Forjador de almas é um deus dos anões adorado tanto por ferreiros quanto por artesãos e mineiros Ele e Ladoguer estão em conflito constante É, não tem da forja aqui, mano Acho que nem tem esse domínio do jogo E aí tio Boa tarde Domínio da tempestade Pô, eu gosto de tempestades Hum... Eu já conheço essa magia O que vocês acham, gente? Vida ou guerra? Tô pensando aqui, velho Qual que vocês acham que vai ficar mais legal aqui? Ou luz? O que que tem em luz? Luz... Luz me dá luz, quem diria, né? Ah, suporte a gente vai ser de qualquer jeito, a gente vai ter magia pra isso Domínio é só um apoio adicional Bom, guerra tá massacrando a votação, então vamos de guerra, vai A gente ganha graça divina Ataques armados causam mais 1 a 4 de dano radiante E esse aqui escudo da fé, que eu já tenho essa magia Pessoal superior de uma magia que você já conhece, terá acesso somente a essa Pra gente voltar a colocar então Vindo aqui nas... magias Ah, não é aqui Aqui, deixa eu ver Não adianta nada colocar esse bônus de mais 1 aqui, porque não vai me dar modificador em nada Então eu vou colocar em... Constituição, meu Foda-se Pra tankar mais Poderia até colocar em sabedoria também Já ficava tipo mais... Ih Não dá Queria que desse pra rolar o atributo, mas não dá Então eu vou ficar com 14 de constituição 17 de sabedoria e 12 de carisma Pra mim tá ótimo Não preciso... Bater forte, pra isso tem os outros membros do grupo É isso aí, tem que curar no soco Tá, eu não tô achando essa magia aqui que tá falando que eu já tenho Escudo da fé Cadê? Porque aqui eu tenho produção contra lâminas, orientação e chama sagrada E aqui nas magias eu tenho Raio traçante, infundir ferimentos, que eu vou tirar, vou começar com essa Palavra curativa e santuária É um pouco escudo da fé aqui Então, mas a magia preparada tá aqui E não tem escudo da fé Estranho Invoca a chuva e destrua os perfis baseados em água Ó, perdição eu acho uma bacana de usar, hein Talvez Aqui eu já vou ter palavra curativa Não, vamos deixar... Curar ferimentos, vai Não, o truque não tem escudo da fé também Vamos dar palavra curativa e curar ferimentos E aí ficar raio traçante pra dar dano E santuário pra gente proteger Contra que ataca os inimigos Fechou? Ah então, eu lembro disso é magia também Mas não tá aqui em sei lá porquê Enfim, acho que é isso, amigos Meu nome Meu nome Meu nome será... Gromir É meu nome Esqueci alguma coisa? Não, né? Ó, então a gente tem proficiência pra armadura leve, média, escudo, armadura pesada Armas simples, massa estrela, armas marciais, machados de batalha, machadinhas, martelos leves e martelos de guerra Eu acho que porquê vem do seu deus, sei lá Então, meio estranho, né? Enfim, bora Vai ter que fazer um guardião agora Meu guardião vai ser... Vou fazer uma aparência aleatória aí, maior preguiça de customizar um guardião, mano Mas se eu quero aparência aleatória de um anão, não é uma aparência aleatória de qualquer coisa aí Nossa, se isso aqui é meu guardião eu prefiro morrer, velho Meu Deus, deixa eu customizar, velho, pelo amor de Deus Fazer uma anã dourada Anã asiática, foda-se Esses cabelos só, quero botar os cabelos Tudo calvo que a máquina coloca, ah então, mano Não Esse cabelo é bem anã Esse aqui também, esse aqui ficou pica É se isso aqui é cor loira, eu não sei o que é, velho E barba, né? Porque tava jogando de anão, então tem que ter barba Cadê? Eu vou deixar barba não, tá doido aí Vambora, tá bom assim, foda-se Sei lá porque que é essa merda aqui Quando entrar na gameplay eu aumento o volume também, tem que tá meio baixo Tem modo streamer nesse jogo? Eu não sabia não O que que faz o modo streamer no jogo? O que que faz o modo streamer no jogo? O que que faz o modo streamer no jogo? O que que vocês fariam chat nessa situação aqui? O que que vocês fariam? Do nada pra eu tomar nave assim na cidade, o que que vocês fariam? Acha que quer ACE Skinner no logальныйん Skinner em level 20ar e montado dragão Virado Tom Cruise e corri? Ah então eu sobreviveria, meu Tom Cruise é pro caramba Ninguém corre como o Tom Cruise É, bola de fogo quando os caras tem um dragão vermelho Não adianta muita coisa Pra que bola de fogo se tem um dragão vermelho Pimba Assistiria um filme de D&D fácil, só assim, animado Não precisa de ator não, só dublador Muito melhor o filme assim Não tem limitação nenhuma, por céu é o limite Tô muito intenso, esse jogo vai ser praticamente um filme Peguem pipoca Você disse pipoca Puta vida, bicho Tá pegando fogo, bicho Esse dragão aí deve ser o dela, né, que ele ficou puto Não tem limitação Não tem limitação E estamos no inferno, amigos. Vou pegar meu pouco de manteiga, passa aí que eu vou buscar a pausa. Cara, pausou agora, aproveita. Olha a diferença do load, mano, olha a diferença do load, agora que está no SSD. Tá doido, mano. Olha aí, olha aí. Caralho, velho. Que porra é essa, maluco? Tava na taverna, do nada, brotei numa nave. Ah, minha cabeça. Vamo ver que tem que ter essa aqui, né, velho. Com certeza eu não fui treinado pra isso. Acabei de chegar no clero e já tenho que aguentar isso. Minha cabeça. Sabe qual que é a parte boa? Que diferente do jogo do rei Arthur que eu tava jogando, esse aqui eu posso segurar alt pra ver onde tem as coisas. Porque no jogo do rei Arthur eu posso segurar alt o jogo inteiro. E nunca dá pra fazer nada porque não acontece nada. E nunca dá pra fazer nada porque não acontece nada. Vamos investigar coisas. Esse é o pulo que veio da coisa. Ah, eu não li aqui, né. Vamo dar opinião no seu jogo. Tipo, liga o modo... Ah, peraí. Faz a gente do chat dar uma opinião na escolha sua. Mas vocês dão uma opinião que eu escolhi ou vocês escolhem as coisas? É isso que eu quero saber se você tem como. Vamo investigar o tanque. Algumas opções de diálogo requerem um teste de perícia, uma rolagem de dados que devem alcançar ou exceder um determinado número. As perícias dos seus personagens adicionam um bônus a essa rolagem. De curar de 10 e eu sou burro, né. Menos um de inteligência. Vambora. Mano, respeita o pai, né. Dá licença. O casamento é frágil. O toque mais pequeno poderia causar ela se crumplir. Alguém mais saiu. Curso para colocar minhas mãos em tudo. Talvez serão outros sobrevivores. Calma aí, deixa eu ver o modo stream. Vamo testar o modo stream. Deixa eu dar um grau no volume pra vocês. Jogabilidade. Conectar a extensão. Ativar a extensão do Twitch. Pera aí. Calma aí. Vamo ativar pra ver como é que é. Se for legal a gente permanece, né. Eu tiro. Beleza. Conectar meu jogo. Putz, se eu tiver que criar uma conta do baú do vídeo eu vou ficar com mal preguiça, mano. Por favor, não faça isso. Tá, acho que conectou. Eu acho. Falou que conectou aqui na aba, mano. Conectou. Conectou ou não conectou? Acho que conectou. Acho que conectou. Vamo ver, vamo ver. É pra tá ativado agora. Não sabia que tinha isso aí na primeira vez que eu joguei, mano. Vamos atualizando como é que é na tela de vocês aí, gente. Pra gente ver se vale a pena. Tiii! Olha lá o Goblins. Fodeu. Fico triste com uma notícia dessas. Registro Iritid. Como se Goblins tivesse história pra contar. Ah, beleza. Tabuleta mística. Isso. Esse artefato dos devoradores de mente possui apenas alguns símbolos e ainda assim transmite mais informações do que a maioria dos livros. Aham. Aparato neural. Caralho. Não, calma aí. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Ah, não, não. Sobe, 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 sobe. Caminha pra lá. Pode subir. Tô brincando com a nave. Dá licença. E esse problema vai nos salvar. Muita parte que você vai nos salvar. Não tem nada. Não tem nada que nos salvar. O cérebro exposta em esperança. Por favor, antes que eles voltem! Eles voltem. Atenção? Será? Deixa eu ver... Ativar... Tá... Tenta editar o número de novo agora, gente. Acho que vou ter que reabrir a live. Mas tenta editar o número de novo. Que falou aqui que vou ter que reabrir a live. Pera aí, vou reabrir rapidão. Tá, tenta agora. Tá, tenta agora. Ué, não foi? Ué, pera aí. Deixa eu ler o bagulho pra fazer atenção. Tá... Ué... 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 Tinha aparecido antes de eu abrir? Não, pera aí. Deixa eu ver o seguinte, então. Eu vou clicar pra ir embora. Aí, eu vou... Clicar nele de novo. E aí, eu vou... Clicar nele de novo. E aí, eu clico aqui de novo. E aí, eu clico aqui de novo. Apareceu alguma coisa? Apareceu alguma coisa? E aí, Torrão. Boa tarde. E aí, Torrão. Boa tarde. Dá pro Matheus aparecer, gente. Então, deve tá normal aí. Dá F5 na live aí, atualiza. Sai e entrega de novo. Digita o número aí, Matheus. Vamos ver se aparece aqui. Podia só escolher alguma classe mais divertida, mas tudo bem. Divertida pra quem? Porque quem tá jogando sou eu, né, velho? Foda isso, velho. É igual Dark Souls. Apareceu na sua tela aí, Felipe de Negócio? Ai, caralho. Que susco o corpo aqui. Não foi não. O que que aparece na sua tela aí, Matheus? Antes de você mandar o número. Reabre o diálogo? Tá, peraí. E aí, Maggie? Boa tarde. E aí, Maggie? Boa tarde. E aí, Maggie? Boa tarde. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tem dois botões no cut esquerdo da live, que é pra ver o inventário. E é pra tá aparecendo embaixo, pra escolher... Pra escolher as opções, mas pra mim não tá aparecendo. Escolher as opções de diálogo. Enfim, não sei se não! Não sei se não, mas sim. Vamos jogando, mas agora deve funcionar. E aí? Porque esse aqui não tá não. Com quem eu tô falando? Um homem ou um cérebro? Um novo nascimento? Nascimento nascimento deste husque? Você percebe que você está falando de um arcanista intelecto. Um minhão das flores de mente que te abduquem. O inimigo. Tão tantos inimigos. O que eu quero mais é que se foda. Não, mas eu vou seguir. Eu quero ver o que vocês escolheriam. O que vocês escolhem não é necessariamente o que eu vou voltar. Mas vocês podem opinar. O bicho simplesmente explodiu na mesa aqui. O que é isso? Caralho. E esse outro que faz o que? Não faz nada. E esse daqui? Faz o que? Não faz nada. Aqui tem alguma coisa. Preciso de pegar. Não, já peguei o que estava ali. Então partiu. Ih, caralho. É diabrete, é dragão, tudo para todo lado. É, vamos aprendendo a extensão, né? Até o final do jogo a gente aprende a usar, mas confia. Cadê meu teste de percepção aí, ô game? O que que é a chefe? Os olhos da mulher... Oh! Minha cabeça... O que é isso? Skvar... Você está com tudo? Flakith me abençoe este dia. juntos... Podemos sobreviver. Não aparecem os botões em baixo para escolher o bagulho. Deixa eu atualizar na live. Estou vendo o meu papel live. A extensão é do balacobaco, mas não aparecem as coisas. Ah, não aparecem não. Enfim. Precisamos descobrir onde estamos. Do inferno, amigo. Você é um clérigo. A gente fez pensar que eu fosse um servo. Nós carregamos parásitos Mind Flayer. Se nós escavamos. Se nós estermos. Se nós estermos. Nosos corpos e mentes serão tainteis. Dentro de dias, nós serão gay. Mind Flayers. Mind Flayers. Nós não podemos fazer nada até nós escavamos. Essa deve ser nossa prioridade. Nós. Primeiro, nós exterminamos os outros. Depois, nós encontramos o helme. E tomamos o controle do navio. Nós vamos abordar a questão de cura para esta infecção. Uma vez que chegamos ao plano material. Nossa! Como você é feio! Combate. Combate. Tutorial geral. Prepare-se para lutar. Combate corre em rodadas. A cada participante tem seu próprio turno para agir. O jogo falso só volta durante o combate. Para que você tenha tempo de planejar suas ações. Seu turno. Durante seu turno, você pode se mover. Usa realizando uma ação verdinha. E uma ação bônus, que é o triângulo. Tá. Então eu vou... Eu vou explodir um diabrete usando... Deixa eu ver. Aqui... Eu não vejo como é que joga esse jogo. Mas... É... Proteção contra Calaminas é bom. Eles usam espadas. Clérigo nível 11. Tira esse bicho da mente do D&D. Falta. Só 10 níveis aí. Infelizmente... Eu aventureiro levei um só. Mano... Vou tacar ali. Deixa eu ver. Eu tenho... Vou soltar duas vezes essa magia, né? Primeiro combate. Acho que não é bom a gente gastar isso aqui ainda não. Cadê meus truques? Vou soltar isso aqui. Limba. É... É... Não foi... Isso aí não foi truque. Mas beleza. Porradão. Solado, Nilba. Encerrando seu turno. Gosto que não tiver terminado, clique no botão do lado direito da barra de atas para encerrar seu turno. Aí eu vou voltar pra cá primeiro. Aqui é pra não ficar... Em alcance deles. O que você tem aqui? Ataque uma investida. Toma. Me deem! Espeço. Tome! Vamos ver, sistema de medidas, métrico por favor, dados kármicos, os dados kármicos eu vi tomarese de azar e mantém a aleatoriedade dos resultados, o que é dado kármico é? Modo de entrada automático, primeira dinâmica, padrão da borda, interface, minimapa ao norte, é bom ter o norte do topo, né, super dicas completas, realça na exploração, então, pode ser uma tela de fundo ao texto do diálogo para o outro lado mais legível, dados kármicos faz o RNG não ser o RNG, então meu jogo não está de RNG agora, é isso? O que está marcado aqui, eu não mexi em nada isso daqui, então eu vou desativar gente, deixa a aleatoriedade ser a aleatoriedade, né, vamos sofrer juntos. Você pode desativar gente a partir do seu inventário com o carneiro duas vezes ou arrastar no quadro da sua espada de equipamentos. Você deve ter cuidado com o meu passo, o que está aqui. Cara, eu vou usar essa balestra aí, viu. Eu vou usar essa balestra e não tenho medo de usar. Você pode treinar antes de segurar suas armas de corpo a corpo ou suas armas de combate a distância. Você pode encontrar botões da sua barra de atalho. Apertando F. Você pode treinar antes de segurar suas armas, até esquecer o vídeo. O que é isso aqui que tem um ponto vermelho aqui atrás? O que é isso aqui? É esse aqui? Não. Sim, eu estou ligado. Mas assim, a massa é só para quando ele está perto. É melhor ficar de besta e ficar dando suporte longe. Eu acho que a gente não precisa, porque estamos em full life, mas... A barra vai ser capaz de atingir outro atalho de dragão. Manto simples. A armadura é melhor. Manto simples. A armadura é melhor. A armadura é melhor. Eu não posso fazer sentido. Calma aí senhora, deixa eu salvar o meu jogo, porque é importante que a gente salva o jogo. Calma aí senhora, deixa eu salvar o meu jogo porque é importante que a gente salva o jogo. Calma aí senhora, deixa eu salvar o meu jogo. Calma aí senhora... Calma aí senhora... E aí Bortei Minha mãe já me chamou Calma aí minha senhora, eu já falo com você Só um segundo Estou explorando as coisas que são muito mais importantes Cultista O homem não está morto, mas ele é totalmente irresponsável O que está acontecendo? A vida flui nos olhos, mas ele parece totalmente não consciente de suas circunstâncias Polar Relicário Trancado Precisa de uma ferramenta de ladrão para abrir uma fechadura Pode procurar uma chave Vem de sombria Não sei o que é isso Caralho, caralho, está vindo um bichinho ali Ihhh Parada aí amigo Polícia do Zap Ah Ai errou Ah eu queria ver o valor do dado Oi gente, ficou abrindo como é que faz com aparecer o dado na tela? Se tem algum mod para isso? É legal ver o número do dado na tela Acho que aqui vai ser porta dos desesperados Porque desse ponto aqui eu tenho Não, não é aqui não Aqui eu tenho 3 botões O botão número 1 O botão número 2 E o botão número 3 Qual que eu aperto? É, mas nem aparece no chat né Porque só você acedou tanto de dano Foda-se Aí tem que botar o mouse em cima para ver aqui Nem aqui na verdade Onde que é a rolagem? A rolagem O botão número 2 Não sei lá onde que é Não sei lá onde que é Apertei o botão A energia bionica radiou Do dos prisionados Mas eles não reagem Apertei o botão 2 A máquina fez a venda Apertei o botão 3. Nada aconteceu. Isso! O cara quase matou a menina! Tem que ficar com uma falta de vida na hora. Agora, o que vem para a menina? Tio! 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 Quero pressar em frente. Qualquer coisa de uso. Falei-me fora! Você! Falei-me fora dessa coisa! Não temos tempo para lutadores. Desenha tryhard, aonde? Ah, não é possível. Está de sacanation comigo. Calma aí, deixa eu ver as configurações aqui de novo. A configuração está certa, mas não aparece o bagulho embaixo. A construção está muito aliena. Nada parece familiar. Esta barra está caindo. Você deseja morrer por um estranho? Vou olhar por aqui. Deve ter algum jeito de abrir a porta. Procure essa contração perto do pod. Eles fizeram algo com ela quando me ensinaram. Corre! Por favor! A console parece dormida. A console parece dormida. Não, mas então... Eu configurei o bagulho e ela está certa mesmo. Adicionar o meu canal... Deixa eu ver... Configurado o bagulho está, mano. Ah, no jogo? Deixa eu ver... Vamos fazer assim... E assim... Será que era melhor eu tentar... Talvez... Pera aí... Vou fazer o seguinte... Só para a gente ter certeza. Vamos apertar que os dois estão rápidos para fazer isso. Vou voltar para o menu... E a gente entra de novo. Não, mas só se vocês voltar, pô. Não, mas só se vocês voltar, pô. A console parece dormida. Vamos ver... O que eu estava fazendo é a minha parte que eu fiz, gente. Mas é muito estranho. Normalmente, quando tem integração com a Twitch, você entra na conta e aparece a sua conta nas configurações. Aqui não está aparecendo, mas... Falou que configurou, né? Isso fica mais estranho. É, vamos jogando, vai. Depois eu desculpo. Procurar o interruptor de destrelamento. Os mecanismos são completamente inrecognizáveis ao primeiro. Mas depois você espia uma soqueta vazia. Vamos ver... Vamos ver... O que está dentro? O que está dentro? Onyx. Diz que quando o Char caminha sobre a Terra, ele deixa um rastro de Onyx em seu caminho. Se alguém descobrir alguma coisa sobre essa extensão aí, me fala, velho. Porque eu realmente queria ativar para ver. Estou agoniado. Os mecanismos são completamente inrecognizáveis ao primeiro. Mas depois você espia uma soqueta vazia. Apertá-lo Nada, a consola permanece dormida Ué, mas eu não peguei a parada aqui? Tem que ter conta na Larian? Ah, nem fudendo mano, sério isso? É sério mesmo? Ah, se tem uma coisa que eu odeio é ter que ter conta pra jogar um jogo, velho. Como se eu já não tivesse uma conta pra jogar merda no jogo na Steam. Calma aí, eu vou criar essa porra. Inferno, mano. Tudo isso pros caras ficarem te spamando no e-mail e falar, olha aqui ó, vai lançar esse arquivo, viu? É só por isso que eles pedem você criar conta, mano. Não tem nenhuma outra razão. Se não fosse isso, eu não precisaria criar conta pra nada. O Ubisoft é assim, esse cara aqui não vai fazer diferente. Estou abrindo o jogo agora com uma conta logada. Ah, eu tenho 11 pessoas assistindo o Baldur's Gate e os caras querem jogar Warhammer, é aonde isso? Tá doido, cara. Warhammer fica eu e... e eu mesmo. Entrei na conta, vinculo a conta na Steam. Ok. Jogar. Warhammer. Warhammer não tem concorrência? Pra você ver, mesmo sem concorrência é assim. Agora mandaram e-mail de verificação aqui nessa caralho. Pera aí. Se não for agora, velho, aí fudeu. O que a gente não faz pelo entretenimento, não é, velho? O que a gente não faz pelo entretenimento, não é, velho? Tá, validei a minha conta, tudo certo agora, hein, velho? Conta validada. Eu vou te deixar minha câmera do outro lado aqui, que eu to tapando os personagens. Eu quero te dar da sua cabeça. Aparecemore. o desenvolvimento. Os mecanismos são completamente Não é reconhecível antes, mas depois você espia uma soqueta vazia O que eu tenho não está aqui ainda não Não perdoe um passo Ele está aqui para frente O que está aqui? Eu estou aqui Runa, um caneco Poção, sempre bom O que passou com você, minha querida? Cadê? Estou com um monte aqui É, eu achei O que tem aqui? Minha coisa está perto dessa flor aí Você tem que ser curta Colocar a mão no console Quando você coloca sua mão no pod, você ouve algo A presença conectada com o pod Comandando a pessoa dentro Para mudar Comandando 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 Para dar Comandando Comandando Algo quiz Talvez nossa Existe A consola aparece dormida. A consola cumpre a vida. Mas qual é o seu objetivo? Vai liberar o capítulo ou transformador que aquele outro inforcionado? Por favor, eu sei que eu não sou o cara grande arcanista. Cadê o cenário bônus? Orientação, vambora. Confia. Moradim, por favor, moradim. O que faço aqui hoje é em nome da fé dos clérigos. O que faço aqui hoje é em nome de ajudarem aqueles que precisam. Por favor, moradim, me abençoe neste momento para que eu possa curar essa pobre alma que está aflita. Por favor, moradim. Ela precisa da gente. Tá ótimo, tá ótimo pra caralho. Nossa, exatamente o que a gente precisava. Obrigado, moradim. É isso. Perdemos um e ganhamos um, velho. Confia. Coloca a mão no console. De repente, você sentiu um hídeo squirming em sua cabeça. O parásite. Então, o descomforto se abriu e outra sensação se abriu sobre você. Connexão. Autoridade. Sabedoria. Sabedoria. Putz. Ordenar é o casulo que abra. Moradim. Mano, tá fácil aqui, velho. Porra, não tem como falhar nisso daqui, velho. Não, vou até tirar a orientação. Dá pra tirar? Quero tirar a orientação, não precisa, mano. Nossa dificuldade é 2. Por que que não tira? Não, velho. Mesmo que eu tire em 1. Não vai falhar, velho. Botei mais 3 sabedoria. Não dá pra tirar o Guidance aqui? Ah, porque ainda tá rolando, né? Durante 10 turn. Verdade, verdade, verdade. Esquece. Eu tirei em 1. Vocês zicaram, velho. Putz que pariu, velho. Vocês são muito zicados, cara. Meu Deus, mano. Você sentiu o cérebro biomecânico do processo de console? Você sentiu o cérebro biomecânico do processo de console? Caralho, velho. Eu não acredito nisso. Ah, meu filho, você vai ficar preso aí. Você nunca viu ninguém falhar? Viu a primeira vez agora. Pior que dá pra ver se a gente jogou essa parte também. Eu falei e o que passou foi ela. Coloca a mão no console. Se ela tirar um de novo, eu vou embora. Se ela tirar um de novo, eu vou embora. Se ela tirar um de novo, eu vou embora. Se ela tirar um de novo, eu vou embora. Se ela tirar um, eu vou embora. Já tô falando aqui já porque... Eu não vou gastar a orientação, mano. Não é possível, cara. Não tem como. Você sentiu o cérebro biomecânico do processo de console? E você vai fazer isso. Se ela tirar um de novo, você sentiu assustado. Você sentiu assustado. Eu pensei que essa maldita coisa ia ser minha cofina. Obrigada. Seu mente lurcha nos nossos pensamentos. Eu tenho uma atitude misturada com a desigualdade. Porque você tem um gifo com você. Você mantém companhia perigosa. Mas aí você é burra, né? Tinha que ser elfo. É... De companhia perigosa, você precisa de uma luta... É isso. Certo. Parece que há bastante lutas em frente. Deixe-me vir com você. Nós podemos sair desse navio e assistir os outros ao caminho. Tudo bem, vamos nessa. Sou Gromir. Shadowheart. Um momento. Se foda, vai com seus negócios aí. Deixe-nos dar para o inferno. Nós já perdemos o suficiente tempo. Ela está certo. Liga-se. Se não está terminado, então por aí. Para cá, para cá, para cá. Ela tem um dado em casa, mano. Exatamente. Tirou um dado ali. Eu daria um golpe. Não vai ter um golpe. Ação. Não ação. 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 Fala português, pô. Ninguém entende sua linguagem de sapo, não. Agora eu fico pensando que ela é sempre um sapo. Olha um cambion ai, dois cambion Dois cambion e um Mindflayer Humilhado, o cara foi humilhado Encontre os nervos do transponder, nós temos que escapar, agora Faça isso, nós vamos lidar com o Geich depois que escapar O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tem que mover Cara, não é porque eu tenho domínio da guerra não Não sei Eu queria saber dizer para você também, mas eu acho que é por causa da noção Carga essa e a sacerdote da guerra, não é isso? Se eu soubesse eu te falaria Eu queria inspecionar a bagaça aqui mano Um dia eu vou pegar um descanso Tá, vamos tentar usar um disparo perfurante desse cara aqui para ele tomar mais atentos Tente isso Até vou atirar no diabrete Vai, é muito uma Imp Slayer Não tem como Suspeito que descobriu uma pista do que pode ser, você linkou a conta com o jogo aberto E como é que eu deslinco a conta para linkar de novo? Porque não dá opção para mim O negócio aqui não aparece nada A vitória ganha Não há tempo para gastar Se eu for sabendo que a Steam agora tem Tag Dwarf Muito bom Saberam Mão mágica Prima mão espectral invisível capaz de manipular objetos e terão de morrer Porra, tá bom demais A entidade resistiu ao seu ataque e sofreu metade do dano Exame uma entidade para ver suas resistências Resistências, fogo, eletricidade, frio e veneno Concussão, perfuração e cortante Tá bom Falta comigo Em seguida O que temos aqui que a gente pode usar? Mas.. Nao... E arrepender Mas... Eu tenho que soltar um bom quanto a outra. Escuro da fé, você já tem que estar com escuro da fé, então não precisa soltar de novo. O ser afetado não poderá sofrer ataques inimigos, ao menos que ataque o filho da criatura. Contudo ainda poderá sofrer tanta magia que abarquem uma vasta área. Já olhou para a direita? Não quero olhar para a direita, amigo. Não sei o que você quer que eu olhe para a direita. Mano, acho que é isso. Não tem muito o que fazer aqui. Ainda não, pelo menos. Três turnos restantes. Com o movimento. Toda hora eu aperto o tab. Deixa eu jogar um, sei lá, de vídeo. Vem para cá você. Chama sagrada nesse carinha aqui. Está quase. Passa para cá, não vai tomar ataque. Ae, caceta, toma. Tem hora de ativar. Tem hora de ativar. Tem hora de ativar. Tem hora de ativar. Escuta, antes de ativar. Tem hora de ativar. Onde está mais rápido? Tem hora de ativar. Caceta! Fúria, eu sou a morte. Eu tenho que terminar isso. É hora de terminar. Eu vou te matar! Foi muito bom! Ou seja, você vai ter sua mão! Primeiro, você vai ter sua mão! A vitória espera! Você não pode derrubar! Não pode derrubar! Não pode derrubar! Ah, ele soltou magia no errado! Não acredito nisso! Cadê esses outros cambios? Sumiu! Não pode derrubar! Tá, antes que eu vá até o negócio ali... Tá tempo de matar o cara ainda, mano! Tudo depende de você, Mind Flayer! Minha fé vai me proteger! É só matar, mano! Não pode derrubar! Ai! Ficou com um de vida! Acredito! Não pode derrubar! É agora ou nunca, mano? Não pode derrubar! Tá lá, menininho! É dele! É uma conquista aí! Derrote comandante Zalk no blá blá blá! Tá, eu não vou ainda pro negócio que a gente tem oito turnos! Eu vou acender! No movimento! Vamos acabar com isso! É dele! Não foi um rumo! Tá com orientação aí que eu dei pra ele! Tô dando fora daqui, tá ligado? Meu irmão! Tô tentando, amigo! Tô tentando, amigo! Tô tentando, amigo! Tô tentando, amigo! A vitória espera! Eu não vou saber a falha! Meu caminho seja verdade! Vamos lá! Que isso? O U.S. tá do meu lado ainda! Vai brigar com os câmeros lá atrás, velho! Para de deixar o saco! Isso! Se os câmeros matarem ele, eu vou lá pegar o LUT! Vai matar, não! Partiu! Eu não tocaria nisso, mas nem que isso dependesse da minha vida! olha só! Pela, galera! Os câmeros do meia, eu vou te pedir! O que eu sou a gente? Não, mas eu não estou ali! Esses ou foi os câmeros do meu lado deles! Apenas o PAST! 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 Dá um Pling cara! Será que alguém fez meus braços puros? Não fez Pling É então, antes demorava minutos para carregar essa parte quando a gente jogou a primeira vez. Agora já está em 100% ali. E pelo que eu testei está bem de boa. Vai dar para jogar mais de boa agora. Espero, né? Eu odeio quando 100% não é 100%. Que raiva que dá isso. Os caras olhando para cima, tipo... Mais um dia normal, né? Nesse universo de D&D. Quem nunca viu uma nave dessa? Todo mundo tipo, foda-se. Ninguém está nem assustado mais. Mais uma segunda-feira normal, vocês viram. Caralho, estou caindo ainda. Eu já morri cinco vezes aí dentro. Oi, tudo bem? Se eu não morrer agora, maluco... Ainda bem que eu sou um Jedi, né? Se eu não fosse um Jedi, tudo estava perdido. Ainda bem que eu sou um Jedi, né? Se eu não fosse um Jedi, tudo estava perdido. E aí